Oi gente, tudo bem lindonas? Sejam todas muito bem-vindas a mais uma rotina capilar. Na rotina capilar de hoje eu vou trazer para vocês uma resenha e já primeiras impressões. Vai ser a primeira vez que eu vou testar essa linha, tá? É uma linha de nutrição. Que meu cabelo tá precisado de nutrição, então eu comprei uma linha que eu tô aí louca pra testar. E gente, vamos ver se é tudo isso que falam por aí afora. Bom, eu tô falando de quem? Eu tô falando dessa linha aqui. É a linha babosa e azeite de oliva, tá? Da Gold Spell, tá bom? Essa linha aqui, ela tem o shampoo, o condicionador, todos de 250ml, tá? E também a máscara, hashtag receitinha poderosa. Eu vou mostrar no passo a passo, quando a gente for lavar no banheiro, eu vou mostrar a textura de cada produto, tá? Não se apeguem a isso agora não. Aqui é só uma introduçãozinha. Bom, essa linha, ela é bem interessante devido à proposta que ela traz, né? Que é de nutrição, por conter aí um componente nutritivo caseiro e também a babosa, né? O azeite de oliva, quem me segue aqui no canal sabe que há muito tempo eu faço uso, eu gosto bastante dele. Só que quando você usa só ele no cabelo, ele tende a deixar um pouco duro se você usar a quantidade demais. Então tem que saber dosar. O legal dessa linha, então, o que eu achei interessante dessa linha é que ela tem duas composições, dois componentes, né? Que é a babosa, que é um elemento meio que caseiro e o azeite de oliva, que também é caseiro. Aquele azeitezinho extra virgem que a gente usa lá pra fazer a salada. Quem me segue há mais tempo sabe que eu gosto bastante, sempre utilizei o azeite de oliva e ele é muito bom. Só que quando você usa o produto em si, ele pode deixar a fibra um pouco dura se você não souber colocar a quantidade ideal. O que eu achei interessante nessa linha é que como já vem dosado a quantidade certa no shampoo, na máscara e no condicionador, o seu cabelo não vai ficar com aspecto duro que poderia ficar se você estivesse usando o óleo em si. Deu pra entender aí meu pensamento? Bom, então essa linha é shampoo, máscara, né? E o condicionador. Deixa eu ver o cheiro. O cheirinho é bem suave, tá? É um cheirinho gostoso, mas bem suave. Então você pode usar sem medo de se preocupar com o cheiro. Então hoje nós vamos fazer uma nutrição com uma pegada de crescimento, tá bom? Porque vocês sabem, eu tô no projeto cabelão aí, fazendo esse cabelo crescer. Eu vou usar o tônico capilar na raiz pra dar aquela acelerada no crescimento, que vocês sabem que eu tô utilizando ele. E eu também vou usar a Ever Capsula, gente. Hoje eu vou usar todos os produtinhos que eu comprei da Gold, né? Praticamente toda a linha. E essa linha aqui, ela é bem famosinha, tá? É uma das mais famosas que a Gold tem, mas eu ainda não tinha testado. Então eu comprei, tava louca esperando chegar. Nós vamos testar hoje juntas lá no banheiro, tá? Então hoje nós vamos fazer uso de todos esses produtinhos aí. Bom, essa linha, ela é nutritiva, super indicada pra quando o cabelo tá sem brilho, talpado, precisando de nutrientes, tá? Vamos pro banho, começar todo o passo a passo. A única coisa que eu não fiz hoje foi o pré-pull. Gente, eu esqueci, vocês acreditam? Como eu gravei de manhã na correria, que é uma sexta-feira, eu não sei quando vocês vão ver esse vídeo. Na correria, eu esqueci do pré-pull, mas tinha aí, eu nem sei quanto tempo que eu não fazia pré-pull, tá? Eu faço pré-pull em todas as lavagens. Eu acho que tem, não sei, mais de oito meses que eu não fazia pré-pull. E tanto é que o cabelo nem ressecou, sabe? O shampoo não ressecou o cabelo, o cabelo nem deu o efeito contrário, porque não sentiu falta do pré-pull, porque eu faço sempre, tá? Mas é muito importante você fazer um pré-pull. Quem me acompanha aqui há mais tempo, é das antigas, sabe que eu sou aí a levantadora da bandeira de pré-pull, né? Desde quando ninguém nem falava nisso, eu sempre falava de pré-pull. Sempre usava as escalas da vida pra gente fazer pré-pull, então não é diferente. Faça o seu pré-pull aí. Se você não tiver essa linha e quiser adquirir, eu vou deixar o link aqui embaixo com o cupom, já com o cupom, tá? Incluso no valor, com frete grátis, tudo bonitinho. Eu consegui com a empresa pra vocês, então é só clicar no link aqui embaixo que vocês podem adquirir com frete grátis e já no desconto, tá bom? Ah, então é isso. Vamos lá pro passo a passo, vamos pro banheiro, vamos levar esses produtinhos e testar pra ver se funciona? Será que vai dar bom resultado? Confere toda a rotina pra você ver se deu certo no meu cabelo ou não, tá? Vamos ver se vai funcionar, né? Bom, vamos lá. Eu começo molhando bem o cabelo. Como eu falei, eu esqueci de fazer dessa vez o pré-pull, mas tudo bem. Eu faço em todas as lavagens. Uma vez que eu fico sem fazer, não vai atrapalhar no resultado. Depois de molhar bem o cabelo, eu venho aplicando shampoo babosa e azeite de oliva. Eu percebi que ele é branquinho, então é um shampoo bem concentrado. Ele não resseca os fios. Eu fiquei chocada com isso, porque como vocês estão vendo, eu não fiz pré-pull. Geralmente, quando a gente não faz pré-pull, pode acontecer do shampoo ressecar demais as pontas do cabelo. Que as pontas é um cabelo mais velho, né? Só que, graças a Deus, não ressecou. Por ser uma linha super, hiper, mega nutritiva, já era de se esperar também que ele desse esse excelente resultado. Então, eu aplico somente na raiz do cabelo e faço essa massagem, esperando ele ficar bem espumadinho. É o que vai indicar que está limpo o cabelo. Agora, eu vou enxaguar. Enxago por completo. Vocês viram que eu não aplico o shampoo nas pontas e não há necessidade disso. O shampoo só vai apenas na raiz, como vocês estão vendo. Quando a espuma passa pelas pontas do cabelo, nesse momento já é suficiente para lavar essas pontas, tá? Então, assim, você não vai ressecar o cabelo. Agora, nós vamos para o passo 2, que é aplicar a hashtag receitinha de babosa. Eu tinha falado receitinha milagrosa, mas é de babosa. Gente, eu sempre troco esse nome. Existe a máscara receitinha de... é, receitinha poderosa, mas essa eu ainda não tenho. Tenho que comprar para testar depois. Vamos lá. Eu vou aplicando a máscara e aparentemente está tudo normal. Mas observa, olha lá para o cabelo que vocês vão ver que o cabelo já está totalmente unido. Isso mostra que o cabelo já está hidratado. Isso mostra que a máscara já penetrou internamente nos fios. Então, assim, caraca, eu fiquei chocada com essa linha. Você vai aplicando e sentindo aquela sensação de desmaio no fio. Eu não sei se é porque o meu cabelo estava realmente bem necessitado de nutrição, mas o resultado foi surreal. Observem, eu nem pintiei o cabelo ainda para ele já dar esse resultado aí. Então, eu pensei, ai meu Deus, quero um pouquinho mais desse milagre aqui nos meus fios. Apliquei mais um pouco porque eu percebi que o meu cabelo também estava sugando igual louco a máscara. Ó, passei por cima. Eu estou com muito fio novo nascendo. Tem a minha franja, os cabelinhos ao redor do rosto que são bem mais difíceis de hidratar. Então, eu já passo a mão por lá também para receber um pouco do produto. Agora, eu venho desembaraçando com bastante calma, mas vocês já estão vendo que o cabelo já está desmaiado, né, bebê? Não tem nem o que falar. É nítido. Então, eu venho desembaraçando. Olha lá, tá vendo? Isso que eu estou falando. O cabelo, ele já está aí com o refeito de nutrição. Olha o brilho, olha como ele já está aí desmaiado. Agora, eu vou enxaguar essa máscara. Eu deixei ela agir por 15 minutos. Mas, ó o brilho, gente. Olha o brilho desse cabelo. Eu fiquei chocada. Muito real, real, oficial o brilho. Às vezes, a gente vê as blogueiras fazendo resenha desses produtos e fala, Ah, é só marketing. Meu amor, não é não. Dá para ver que o cabelo está brilhoso. Vocês estão vendo todo o passo a passo sem cortes. Vocês viram a aplicação. Eu já estou enxaguando aqui. O cabelo já está totalmente unido. Brilhoso, sedoso. É por isso que o cabelo cresce rápido de quem usa os produtos da Gold. Porque realmente não tem como, gente. Não dá um bom resultado de crescimento. Se nutre bastante. Se hidrata bastante. E eu também já estou usando aí o tônico. Que eu vou mostrar a aplicação já já. E junto a tudo isso, eu estou usando a vitamina deles. Que é surreal de maravilhosa. Me ajudou muito. Voltei aqui. O cabelo já praticamente secou ao natural. Olha como ficou brilhoso. Essa linha é muito maravilhosa. Está todo marcado. Porque secou preso. Gente, eu estou chocada com essa linha de babosa e o azeite de oliva. Agora eu vou finalizar o cabelo. E eu percebi que eu não usei tônico. Vocês acreditam? Então eu vou usar só na minha franja, pelo menos dessa vez. Mas nessa lavagem eu não usei. Mas na outra eu usei. Eu só não usei nessa porque eu esqueci. E não sei se eu aplico no meu cabelo todo logo aqui. Acho que eu vou aplicar só aqui na frente. Aqui atrás está até de boa. Na frente aqui eu tenho o cabelo menor. Aqui. Cliquei só na frente. E aqui nesse meinho. Gente, está barulho de obra para todo lado hoje. Meu Deus do céu. Minha bebê dormiu aquela coisa, né? Vocês sabem que eu preciso lavar aqui para finalizar. Então o cabelo já secou. Está bem alta a raiz. Bem alta mesmo. Poderosa. Então o que eu vou fazer? Eu vou secar esse cabelo, tá? Rapidinho aqui com vocês. Eu vou fazer essa secagem. Eu não quero demorar. Porque a minha bebê está lá embaixo dormindo. E está só eu e ela aqui. E aí Se eu deixar esse telefone lá, ele vai tocar e acordar ele. Então tem que trazer para cá. Eu já vou tomar minha vitamina que eu esqueci de tomar, tá? Hoje está uma correria só. É ver cápsula que vocês sabem que eu tomo. Sempre que é mais do que um. Agora sim, vamos secar esse cabelo correndo. Eu vou fazer isso. Se inscreva no canal. Eu esqueci de falar sobre o protetor térmico, eu utilizei esse protetor térmico aqui, que ele é o Absolut 1 da ProHal. Ele é muito top, dá todos os benefícios, então é incrível. Eu dei um pouquinho dele e até que eu tenho que só na frente. Vamos já dar uma modelada. Na verdade, é só isso mesmo que eu vou fazer. Dar meio que uma modelada pra poder aplicar a chapinha na raiz, que a raiz tá bem alta. E mostrar o resultado pra vocês. Agora eu vou bater a escova secadora nessa parte de trás aqui. Gente, meu cabelo cresceu bastante. Eu vou mostrar pra vocês aí o antes e depois de um mês de crescimento. Dessa vez eu não cortei a franja pra conseguir mostrar pra vocês. Eu até postei nos meus stories lá no Instagram, mas nem todo mundo segue lá, né? Já segue lá, tá sempre aqui embaixo o link, é arrobaandreamonteiro02. E eu mostrei o quanto cresceu. Cresceu muito mesmo. E eu mostrei o quanto cresceu. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.